O Gabriel, a última vez que eu entrevistei ele foi no último jogo do Paranaense da terceira divisão no ano passado e ele marcou um gol, de repente eu volto a gravar um jogo, fazer um jogo do Gabriel e ele deixou a marca, quer dizer não esqueceu o caminho do gol ainda Sim, sim, trabalhando pra isso né, voltei, pude ajudar minha equipe com um gol no primeiro jogo, na minha volta pude dar assistente para o Palace, estava merecendo, estava fazendo um bom jogo e dedicar essa vitória a meus sobrinhos que saiu da maternidade ontem E Isla e Maia, gêmeos, e minha irmã acabou tendo Covid e tudo agradecer a minha família também que vem me dando apoio e trabalhar para os próximos jogos, sair com a vitória Agora o Gabriel, você tem que idade? Tenho 19 anos 19 anos, ainda dá tempo ainda de conquistar o seu sonho e de virar um jogador Agora é interessante que você já falava lá no ano passado, você tem um biotipo bom né, boa estatura para atacante O tipo de atacante que está em extinção hoje no futebol, diária, que sabe fazer gol Agora já era para estar aí jogando num time, pelo menos na Série B do Brasileiro Sim, 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 mas não pode desistir né, tem que persistir, trabalhar toda semana Surgir oportunidade, tem que abraçar, não pode desperdiçar E vai continuar por Paranaense? Sim, sim, é a terceira divisão, tem idade para o sub-19 né, se pintar oportunidade Vamos ver, está aí para trabalhar Marquinhos para a cobrança da falta, perna à esquerda na bola, colocou na área, é Gabriel Gol, Gabriel, é da portuguesa Londrinense, Marquinhos, cobrando falta, colocou lá, muito, muito A chegada de Gabriel, artilheiro, tocando para o fundo da rede Marquinhos